Sidney, quais são esses documentos, no geral, que normalmente a fiscalização solicita? Parece que tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Parece não? Tem, tem um Ctrl-C, Ctrl-V. E por que é importante, nesse momento, a empresa já ter um advogado constituído? Advogado esse, empresário, você que está me ouvindo, analista, você que está me ouvindo, não é o advogado que cuida da sua empresa, é o advogado que atua na área empresarial. E eu não estou aqui fazendo nenhum demérico. Novamente, a gente acabou de falar de especialização na resposta anterior. É alguém que conhece cada uma das ações que o fiscal está querendo fazer com aquela simples perguntinha. Quais são esses documentos que você conhece, o Ctrl-C, o Ctrl-V? E por que é importante já ter um advogado constituído? Vamos lá. A fiscalização, no canal cinza, basicamente, ela procura a fraude aduaneira. A composição básica da fraude aduaneira, ela está na origem de disponibilidade e transferência dos valores utilizados no comércio exterior e na capacidade operacional das empresas. Neste momento, alguém fala assim, peraí, o que está se falando é bobagem, porque eu tenho um radar ilimitado, o meu radar ilimitado, eu tive que comprovar capacidade econômica, capacidade operacional para agir no comércio exterior. Parabéns, é isso mesmo. Você está 100% certo se você não tem um radar ilimitado. Acontece, Carlos, que as empresas mudam. Acontece que a atividade econômica muda. Hoje eu estou fazendo certo, amanhã eu posso estar fazendo errado. Ou melhor, eu posso encontrar uma oportunidade de negócio e, nesta oportunidade, eu me associar a alguém, a um empresário que vende, sei lá, tecido e falo, bom, eu vou importar muito tecido para este empresário que não quer aparecer no cenário por algum motivo. Então, ou seja, eu não tenho dinheiro e, de repente, eu começo a ter dinheiro para realizar a importação. Só para você ter uma ideia, eu vou contar um caso muito curioso. Como eu falei, a gente trabalha com isso todo dia. E se eu fosse contar todos os casos que acontecem na deposição fraudulenta, vocês iam ficar chocados. Mas aí o cidadão veio, resolveu que ele ia ser o importador. Ele trabalhava com outra atividade e falou, eu vou ser importador. Criou uma empresa importadora e conseguiu o radar expresso. E conseguir o radar expresso, Carlos, é extremamente simples. Foi lá, conseguiu o radar expresso, habilitou, acabou, tudo bem. De repente, alguém falou assim para ele, ah, mas para você fazer uma operação bacana, você precisa de um radar ilimitado. Aí ele se associou a um parceiro que depositou um monte de dinheiro na conta dele e aí ele, de repente, conseguiu o radar ilimitado. Por quê? Porque a fiscalização olhou os três últimos meses para o radar ilimitado. Falou, onde é que você opera? Ele arrumou lá um contratinho de locação de imóvel e tal e bora. E aí começou, ele já tinha um radar ilimitado e ele falou, agora o mundo é meu. E começou a importar. De repente, ele estava importando por mês um milhão, né? Dois milhões. E aquilo acontecendo. Aí um dia a Receita Federal falou, para! Esse cara tinha uma empresinha pequenininha, arrumou capital e agora está importando. E a quantidade que ele está importando não permite que ele o faça. Por quê? Porque ele está importando dois, três milhões, só ele, ele não tem funcionário. Ele está importando e ele não tem mais um armazém físico para depositar aquela mercadoria. Então ele começa a deixar um rastro, né? E aí a fiscalização vai fazendo o cruzamento de dados. Como que ele cruza dados? Ele cruza todos os dados que você possa imaginar. Ele custa, ele vai cruzar os dados da quantidade de funcionário que você tem. Ele vai cruzar os dados pelo e-financeiro, da sua movimentação bancária. Ele sabe onde essa mercadoria é depositada. Ele sabe o que acontece quando ele importa. Ele não precisa olhar a sua nota fiscal. Ele já sabe da sua nota fiscal para onde que essa mercadoria é destinada. Ele já tem esses dados todos, né? Então ele abre o canal cinza porque ele tem um indício, uma suspeita de fraude por tudo isso que está acontecendo. Nesse caso desse cliente. O que eles perguntam, então? Os documentos que eles perguntam, alguns deles são a coisa mais besta e redundante. Traga o RG do sócio. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho o RG do sócio. Traga o contrato social. Ou seja, ele começa fazendo pergunta besta. Aí ele começa a avançar. Por exemplo, traga a sua conta de luz. Alguém fala, para que ele quer a conta de luz? Gente, quem tem empresa aberta sabe o quanto custa ter uma empresa e o quanto se paga de luz nessa empresa. O quanto se paga de água de luz nessa empresa. Aí você vai lá, pega... Eu já vi isso. Eu já vi. Você pega lá o comprovante de luz do cara, só tem a taxinha. Ele está importando um, dois milhões de dólares por mês. Aí tu fala, conta aqui a mágica. Ele fala, não, doutor. Eu faço tudo. Eu compro, vendo, financio. Eu faço tudo. Ou seja, a empresa de barato. Né? O que isso denota? Ausência de capacidade operacional. Aí eu fiz que eu vou lá e pergunto assim, internet. Gente, todo mundo tem internet hoje em dia. O cara fala assim, eu não tenho internet. Então, veja, ele começa a criar uma série de problemas. Ou, o pior de tudo, que eu já vi também, ele tem um escritório no lugar e na Receita Federal o cadastro é outro. Então, ele esqueceu de alterar na JUSESP a nova colocação de onde está a empresa dele. Outros documentos que é muito com pedido. Nota fiscal. Como eu falei, nota fiscal é bobagem. O fiscal sabe para onde está indo essa mercadoria. Então, tem coisas que quando a gente vai responder, a gente entrega para fazer de conta que... O fiscal faz de conta que está nos enganando e nós vamos fazer de conta que está enganando o fiscal. E, às vezes, tem cliente que fala assim, mas se entregar só metade não vale? Não. Por isso que tem um advogado que vai começar a criar as estratégias daquela lista que você falou que é uma receita de bolo, é sim, na receita de bolo, ali nós vamos identificar. Muitas das vezes, Carlos, e você falou com muita propriedade, caiu no canal cinza, sai correndo para tudo e vai chamar um advogado especializado. Por quê? Porque antes do fiscal fazer todos os pedidos de investigação, muitas das vezes, o advogado já está se preparando, já veio com o contador, já organizou contabilidade, já montou, já fez, já aconteceu. Ou seja, nós já estamos mostrando que a empresa tem musculatura. Musculatura. Que, às vezes, ela tem essa musculatura, mas as informações estão absolutamente despedaçadas. E a gente vai organizar aquilo tudo para entregar ao fiscal. Então, veja, as perguntas também, ela tem sentido. Olha que legal. Pergunta comum. Você vai vender essa mercadoria para alguém? Já tem para quem vender essa mercadoria? Essa pergunta, ela demonstra que é uma operação por encomenda com ocultação do réu adquirente da mercadoria. E você não vinculou. E a Receita Federal fala, ah, que bom, quer dizer que você ia vender para o Zezinho? Mas nem chegou ao mercadoria, já estava tudo certo. Já estava certinho que você ia vender para ele? Acabou. A empresa vai ser enterrada. Só por conta dessa simples pergunta. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu quero dizer, eu vou fazer um paralelo. O que é o canal cinza? Eu já falei, o canal vermelho, ele entra nisso também. É como você ir na polícia. Tem gente que fala assim, ah, mas se eu for na polícia com um advogado, né? Eu já estou me dando por culpado. Não. Você sair de lá, de lá, preso, se não for com um advogado. Porque a função do advogado é orientar o cliente, inclusive, para que ele não faça prova contra ele. A prova é da polícia. A prova da fraude é do fisco. Por que você vai lá e vai contar tudo para o fisco? Não. Eu comprei mesmo, eu vou entregar para fulano, ele não quer aparecer. Eu não sei por que até hoje ele não quer aparecer. Não dá para fazer isso. Eu não sei por que a gente vai aparecer. Eu não sei por que até hoje ele não quer aparecer. Eu não sei por que ele não quer ser. Eu não sei por que isso.